Um ruído repetitivo que dura cerca de 30 minutos e precisa ser ouvido com fones em volume alto. Algo mais ou menos assim. Esse tipo de som foi chamado de droga digital. Isso porque promete alterar as ondas cerebrais a partir de estímulos sonoros capazes de provocar diferentes sensações, que vão desde relaxamento até alucinações. Há controvérsia sobre o efeito dos estímulos. Usuários da plataforma que fornece o serviço se dividem entre quem diz que não é provocada nenhuma reação e entre aqueles que relatam ter sentido as reações prometidas. A plataforma tem mais de 50 mil downloads no Google Play e é preciso pagar para o download. Além disso, o usuário precisa desembolsar valores extras para ter acesso aos áudios dentro da plataforma. Uma tendência que tem se tornado cada vez mais comum entre os jovens. Por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma nota alertando pais e profissionais a respeito do uso dos estímulos que podem causar até surdez definitiva pelo volume, frequência sonora e exposição prolongada. A coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria, a doutora Evelyn Eisenstein orienta que responsáveis fiquem atentos ao conteúdo que os jovens têm acesso na internet e a sinais como perguntar muito o quê ou em para se certificar da comunicação. O principal ponto do documento da Sociedade Brasileira de Pediatria é contrapor a vídeos provocativos que podem causar doenças e, nesse caso, surdez. Às vezes, os pais não sabem o que seus filhos estão fazendo ali no quarto, vendo nas telas conteúdos inapropriados e, nesse caso, áudios inapropriados. Então, é importante sempre prestar atenção na intensidade do som. Nada ultrapassando 60 e, no máximo, 70 decibéis para crianças e adolescentes. A Sociedade Brasileira de Pediatria alerta que crianças abaixo de 10 anos não devem ficar mais do que uma hora em celulares ou tablets. Já os adolescentes podem ficar, no máximo, três horas diárias. Reportagem Angélica Córdoba